E aí, minha galerinha da etapa, foda-se a melhor aula, hein, professor? Já vamos lá no aquecimento, solta o bracinho, deixa o bracinho, tô pressionando o joelhinho. E aí, minha galerinha da etapa, foda-se a melhor aula, hein, professor? E aí, minha galerinha da etapa, foda-se a melhor aula, hein, professor? Abre o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço e o braço e o braço. Abre o braço e o braço e o braço e o braço. Vamos fazer uma vez aqui Se você vai começar a montar de 5 a 8, a gente vai fazer isso 5, 6, 7, 1 Aqui é uma forma de fazer esse passeio Essa é uma delas Uma base passeio para você começar a tendo em casa Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido Vamos lá, vamos contar assim 6, 7, 1 Esse outro jeitinho que eu sou feito É um jeitinho, a gente multiplicando um pouquinho o passe Mas tenta a base primeiro Vamos falar assim, vamos acostumando com a base Depois a gente vai inventando as outras coisinhas E ir aumentando o passeio Mas treinando principalmente a base primeiro Aí depois a gente vai dando continuidade nas outras coisas Professor Dario de Hip Hop É nóis Estamos aí, pratique aí Tchau Tchau Tchau